Nossa, a polícia tá indo aí, seu palhaço! Aqui no centro da cidade, aqui, ó, o babaca batendo a mulher ali em cima. No hotel Santa Luzia. Seu covarde! Covarde! Palhaço! Vem cá, bonitão! Palhaço! Mostra sua cara aí, viado! Mostra sua cara aí, senhor! Você tá achando que você é quem? Viadão! Você tá achando que você é quem? Bate homem, então! Bate mulher não! Aqui, ó, é de noite, aqui, ó, no hotel Santa Luzia aqui. Vamos bater no meio aqui, ó. Aparece homem! Cadê homem? Parabéns, parabéns, patrocínio! Cadê homem? Cadê homem? Cadê? Ei, patrocínio! Vem cá, parecês também! Ah, lasquei! É, cadê o carajoso? Isso mesmo! Cadê? Isso mesmo! Cadê? Isso mesmo! É, mas comigo não tem chance não! Isso mesmo! Vai lá, filho! Isso mesmo! Isso mesmo! Enquanto os seus entes queridos podem receber só 10 pessoas lá, ó, né, pelo novo decreto prefeito, a tropa cheia, todos os ambientes cheios, queremos uma providência imediata, porque exigimos. Os nossos direitos! As caras de lá, ó 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 Onde é a cara de ela? Responda ogsåul